No nosso Brasil Biomas de hoje, nós vamos nos envolver, nós vamos nos encantar, nós vamos ter a possibilidade de contemplar e de obter uma interação única com várias espécies ao longo de meses de gravação nesse bioma tão rico. Um privilégio. Sejam todos bem-vindos aos animais mais simpáticos que encontramos no Pantanal. www.quizibull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Galo da Campina, alguns chamam de cardeal. Esse cara aqui é um cara novo, impetuoso, como a nossa fotógrafa denominou, porque ele veio voando no restaurante, bateu numa pessoa, fez uma manobra, bateu numa pessoa, bateu na janela e caiu. Está meio tonto, está se recuperando, mas eu percebi que não tem nada quebrado. Ele acho que já está prontinho para voar. Quando a cabeça fica mais avermelhada, eles são mais maduros. Esse cara, jovem, impetuoso ainda, vai se juntar agora ao seu bando. Eles gostam de comer, estão sempre ciscando o tempo todo, a gente come pequenas sementinhas, estão no meio do capim também. Enfim, pequenas sementinhas, normalmente, é o que eles mais apreciam. Apreciam, formam grandes grupos. Eita, está espertinho. Pronto, vê se não faz bobagem agora, viu, seu jovem impetuoso. Esses são mais um daqueles bichos simpáticos que a gente encontra aqui. E esse foi um daqueles encontros fortuitos. Quem diria, né, que pudesse acontecer. Ainda bem que terminou tudo bem, certo? E no dia de hoje nós vamos explorar justamente esses encontros. Encontros que foram presentes para nós. Encontros com animais improváveis, numa situação espetacular. Eu sou um marsupial. Um marsupial que está sendo atacado pelos carcarás, maldosos, impiedosos. Muito impiedosos, muito impiedosos esses carcarás. Olhe os grandes, porque esse bicho tem hábitos noturnos. É uma cuica. Cuica, catita, parmosa. Um marsupial, esse aqui é um macho. As fêmeas, elas têm uma... Elas não têm as tetas cobertas por uma bolsa. Diferente dos marsupiais tradicionais, a fêmea fica gestante durante 15 dias e nascem até oito filhotes. Oito filhotes de uma criatura como essa, tão pequenininha. Mas por quê? Com 15 dias eles saem ainda incompletos, bem pequenininhos. E eles migram até essas tetas. Oh, que rapidinho que você está. Eles migram até essas tetas e ficam ali acomodados. Ficam acomodados até terminarem o seu desenvolvimento. São quase embriões esses caras, de tão pequenininhos. O hábito desse bicho aqui, ele é solitário e é noturno. Raro encontrar esses bichos aqui, porque a noite, desse tamanho, circulando por entre as árvores, é muito difícil você ter encontros com esses caras. Eu não sei quando você faxei à noite, usando a lanterna. Ele vai se alimentar de insetos, frutos. Mais uma interatividade, eu adoro. Vamos atrás de outra. Vamos, vamos. Na verdade, a próxima aconteceu há um mês atrás. Eu estava aguardando para poder mostrar para vocês. Uma situação massa, massa, que eu fui aos poucos conquistando, até conseguir uma interação total. Muito longa a cauda. Olha só. E está inteirinha essa aqui. Está inteira essa cauda. É muito comum você encontrar animais já desse tamanho, que acabaram perdendo parte da cauda. Eles perdem a cauda. Quando um predador agarra a iguana, eles largam a cauda para trás, saem vivos e a cauda fica mexendo. Ou seja, ela chama a atenção do predador. O predador fica com a cauda, mas o bicho sai vivo. Durante o dia, esses bichos têm atividade diurna. Eles passam o dia procurando folhagens e flores. Quando são adultos, como é esse cara aqui, eles são herbívoros. E quando eles são jovens, eles são carnívoros. Normalmente se alimentando de insetos. Eles precisam de muita proteína no começo da vida. Esse é um animal selvagem. A gente está num hotel. A gente está aqui no Passo do Lontra Parque Hotel, nossa base. E eu sempre vejo esse cara é residente aqui. Ele está acostumado com pessoas. Mas me surpreende eu chegar tão perto dessa maneira. Porque são muito assustadiços. São presas de diversos animais, entre gaviões ou próprios animais, felinos, a jaguatirica, um predador, uma sussuarana predadora de um bicho como esse. O que ele faz para fugir dos predadores? Ele sobe imediatamente nas árvores. Me surpreendeu esse cara. Está tão tranquilo dessa maneira. Ele está ligado em mim, mas ele está muito seguro de si. Essa cauda, ele usa como uma defesa, um chicote. Eles precisam... BASC. Eles precisam, um termo em inglês, eles precisam ficar ao sol algumas horas do dia para poder ajudar nas suas atividades metabólicas. Uma delas, por exemplo, o próprio aparelho digestório, para ajudar na digestão. Lagartos, crocodilianos e quelônios. Os três grupos dos répteis precisam disso. As serpentes já não têm essa necessidade. E uma diferença que a gente percebe nessa cabeça de dinossauro é que a gente olha ao lado e vê um pavilhão auditivo externo. Ah, um tomatinho é da hora, mano. Fresquinho. Isso é louco. Isso é louco. Aí, ó. Fizemos sucesso. Isso é raro, viu? Isso é raro. Um bicho selvagem. Que legal. Iguana-iguana. A gente vai encontrar esse animal distribuído praticamente em todo o Brasil, menos nos Pampas. Mas é um bicho de floresta atlântica, de Amazônia, de Cerrado, de Pantanal, até mesmo na Caatinga. Aliás, os exemplares mais bonitos que eu já vi na minha vida de iguanas foram justamente na Caatinga. Quando um macho encontra o outro na época reprodutiva, eles têm uma coloração mais alaranjada. Esse verde ganha tons alaranjados. E eles têm um comportamento próprio, um display de balançar a cabeça, que demonstra que ele é o dono do pedaço. Eles são bem territorialistas. Olha a habilidade do cara em escalar. Oportunidade como essa, com bicho selvagem, uma iguana. Nós não vamos ter outra igual. Tenho certeza. Foi um encontro raro esse aqui. Muito tranquilo e suave. Obrigado. O maior mamífero terrestre brasileiro. A anta. Tapinha os terrestres. Um bicho que pode passar de 200 quilos sentindo o nosso cheiro, só que o vento está a nosso favor. Não dela. O bom fazendeiro, o bom pantaneiro, ele sabe que não pode colocar arame farpado aqui. Então você acaba com a fauna. As divisas podem servir para a gente enquanto fazendeiros, enquanto proprietários de terra. Mas não servem para a fauna. A fauna é free roaming. Para elas, esse espaço é delas. É assim, do nada, as coisas acontecem. Bora. Negão, grava isso. Eu adoro esse bicho, senhor tatupeba. Se eu soubesse, olha ele cavando, olha ele cavando. Para mim, esse é um dos caras mais simpáticos da nossa fauna. o tatu. São diversas espécies, mas essa, o tatupeba, ele é... ele é doce. Eu sou alucinado por esse bicho, você não tem ideia. Eu acho esse bicho tão simpático, tão legal. Ele se aproxima, ele tem um cheirinho azedo que é uma delícia. eu adoro esse bicho, cara. E ele é um especialista em fazer buracos para poder escapar. Não vai embora, por favor, fica comigo. Aqui, não vai embora. Essa é a melhor experiência. De longe. Eu passei tantas coisas na minha vida, mas sempre os tatuos fizeram parte de um momento mais... Assim, eu estaria já colocando a mão nele e mostrando ele. ele está bravinho, cara. Tatus fazem parte de um grupo de animais que não têm dentes verdadeiros. Esse é o tatupeba, ou chamado também tatu peludo. E é fácil a gente identificar as diferenças entre um tatupeba e um tatu galinha, por exemplo. O tatu galinha tem orelha bem comprida, uma cara mais comprida e orelha bem comprida. Claro, eu não poderia perder essa oportunidade de ficar tão perto, mais uma vez, desse animal tão formidável, tão fofinho, que eu amo e que, aliás, não era só um, nem dois, nem três, mas quatro tatus juntos. Eufractus Sexintus. É o nome científico desse cara, o tatupeba, que tem de seis a oito bandas no dorso. Sexintus são seis cintas. Claro, se fosse uma carapaça rígida, esse cara não conseguiria se movimentar. Nossa, tem um terceiro. Mano, deixa eu falar, tem um terceiro saindo ali. Deixa eu falar. Ou, são três, nós estamos cercados por tatus, literalmente. Tatupeba, olha isso aqui. Um, dois, três ali. Nossa, é sério que você fez isso com ele? Você afastou o cara? Deixa o cara, mano. Ele é como você, cara. Olá, tudo bem? O olfato é principal, sem dúvida, o principal sentido desse cara. Ei, 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 ei. Não, não, sem briga. Sem briga, dá licença. Tem pra todo mundo. Tem consigo um pouco mais de farelo pra mim aqui? Tirando a cauda, esse cara tem uns 40 centímetros de comprimento. Meu Deus, que paraíso de tatuça. Olha o que eu tenho pra você aqui. o melhor kitut da região pantaneira. Ele é conhecido também, esse cara, como papa defunto. A gente tem um hábito no Brasil, em algumas regiões, especialmente, de caçar o tatu pra comer, o que é legal, mas também não é muito saudável. Esse cara aqui, chamado de papa defunto, porque ele gosta de se alimentar também de carcaças. Inclusive, é conhecido como tatu de cemitério. Eles pesam, normalmente, de 3 quilos a 6 quilos e eles podem ser transmissores do botulismo, justamente porque se alimentam de carcaças também, entre outras coisas. Eles são onívoros, eles comem de tudo, cara. São bichos bem simpáticos, garras bem desenvolvidas, orelha pequena. Olha como ele faz. Percebeu o movimento dele? Fazer outro. Ele vai cavalgando, assim, trotando, né? E ele, quando encontra um predador, diferente de outros tatu, por exemplo, galinha, tatu galinha, ele cava rápido num buraco pra escapar do predador. Esse cara não. Ele utiliza um buraco que ele já fez. Ele demarca todos esses buracos dessa região em que ele está, conhece todos e quando tem uma ameaça, ele faz o quê? além de fazer esse barulhinho assim, olha como ele se inclina de um lado só. Que oportunidade! eles se enfiam dentro de um buraco conhecido. Não caçam em tatu, não matem em tatu. É um animal importantíssimo pro solo, pra manter essa aeração do solo, manter o solo rico. Esses caras são muito importantes. E aí, negão? Já tivemos uma dessa, não? Não, nunca. Desse jeito? Não, e um tão especial assim. Eu até nem estava gravando mais, né? Vocês veem que eu não estou nem com a roupa aqui, né? Do Brasil Biomas, né? Mas eu estava aqui descansando, gravando uma outra coisa de turismo e tal, mas acho legal porque assim, eu acho que cada lugar tem exatamente cada pousada, hotel, tem algumas características marcantes que você sabe que vai encontrar. Isso é importante. Então, quando você está na água a pé, duas coisas são certas. Como vocês viram, aqui tem três tatu, né? Que vem muito próximo. Então, ou seja, você vai ver tatu de perto, tatupeba, você vai ver queixada, você vai ver arara azul. Estou dizendo os highlights desse lugar. Isso é importante. Termina aqui mais um Brasil Biomas. Muito obrigado pela audiência. Na próxima semana tem mais. Compartilhe com seus parentes, amigos, vizinhos, esse projeto que tem sido feito com muito carinho e dedicação e que tem levado para todo mundo imagens tão lindas da nossa fauna, da nossa flora, do homem que convive nesse bioma pantaneiro. Esse é o nosso Brasil. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente. Para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem. Tamo junto. I Love Nature.